Bom, chegamos hoje ao último episódio da nossa série de dinossauros. Nesse último episódio aqui eu tenho algumas coisas pra fazer, inclusive uma delas inclui... Bom, um desses baúzinhos que estão aqui na minha base. Pois é, pasmem, mas aparentemente estão usando a minha base, né? Tipo assim, o White e o Usky. Isso teoricamente até que é uma vantagem pra mim, porque enquanto eles estavam usando, eu tava vendo o que eles estavam fazendo, que tipo de dinossauro eles estavam reunindo e tal, e fui deixando usar. O White, por um lado, eu não tenho nada o que falar, velho, porque sinceramente eu não sei que merda ele tá fazendo. O Usky, por outro lado, tem alguns dinossauros bem interessantes, inclusive um deles aqui que eu vou precisar, que é o Velociraptor, e... cara, esse Majungasaurus, provavelmente eu vou precisar também, então... dá ali. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que você vai precisar desses dinossauros em específicos? Você quer criar eles? Não. Porque é o seguinte, eu quero fazer o dinossauro mais forte do mod, que é o Indominus Rex. É um dinossauro científico, ele é feito de fusão de dinossauros. Pra você ter noção da força desse bichinho aqui, ele junta um Tiranossauro, um Velociraptor, um Carnotaurus, um Majungasaurus, um Rugops, um Gigantossaurus e um Teresinosaurus. Bom, acredito pelo menos que na Wiki, apenas os maiores Terópodes talvez possam desafiar ele. Resumão, ele é forte pro caramba. E pra fazer essa máquina de guerra, né, porque afinal eu gosto de máquinas de guerra, eu vou precisar de fazer algumas coisinhas, tá ligado? Algumas coisinhas bem bacanas que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que combinar DNAs de dinossauro, algo que eu nunca fiz antes. Eu só combinei o mesmo DNA pra dar um dinossauro 100%, mas eu nunca combinei várias DNAs pra dar um dinossauro. Tá ligado? Esse é o grande ponto. Eu não sei como é que funciona esse negócio. Eu só sei que pra fazer isso aí eu vou precisar de alguns dinossauros. Então, tipo assim, já vamos riscar da nossa lista os dinossauros que eu já tenho. Porque eu tenho aqui o Teresinosaurus, que usa nele. Eu tenho o Gigantossaurus e o Tiranossaurus. Foram os três que eu fiz. Agora eu precisaria do Velociraptor, o Majungasauro e o Carni... O Car... Car... Mano, são o Rugops... Mano, é muito dinossauro, tá? Eu precisaria do Rugops, o Carnotossauro e o Velociraptor, eu acho. Não sei se tem mais algum que precisa. Deixa eu ver se tem algum que precisa que tá aqui, véi. Que, sinceramente, o Carnotaurus eu tenho. Só que, tipo, não tá 100%. Será? Tipo, pelo que eu vi, o Uski tem alguma coisa assim também, véi. Ele usou parte dos meus DNA, que eu tava vendo que ele tava usando. Titanes... Um Gops. Apatossauro. Majungasauro. Cara, só o Carnot... Mano, o Carnot... Esse coitado aqui não tem nada assim, não, né? Não, óbvio que não. Depois eu quero ver o dinossauro que ele tá fazendo, mano. Eu quero muito ver isso. Tá, esses daqui é até que bem... É bem tranquilo de serem feitos, né? Esse Rugops. Velociraptor. E o Majungasauro. Eu tenho que fazer eles, porque eu tenho que fazer uma outra coisa com eles depois. Oxe, tá sendo feito um Quedzalocaltons aqui, mano. Cara, eu... Dar minha base pros outros é meio complicado, né, véi? Os caras fazem uma bagunça. Tá, então eu vou fazer uma seringa dele. Uma seringa dele. E uma seringa dele. Demorou. Ah, mas por que você quer as seringa deles? Porque eu vou ter que criar esses dinossauros e matar eles. Pra conseguir pegar o DNA deles, tá ligado? Que eu preciso de Storage Disque com eles. E depois só vou precisar do Carnotaurus. Ó, o Baryonyx, dinossauro, ou dois dinossauros. Bom, então vamos começar as criações, eu diria, né? Vamos começar a graça. Eu vou precisar de Growth Serum. Depois eu tenho que ver minha farm e já me ensinar como é que ela tá. Eu vou precisar de Growth Serum. Vou precisar de colocar eles em algum lugar. Eu vou colocar em algum... Mano, eu vou colocar em algum lugar... Que não tenha nenhum... Sei lá, o que tem ali, véi? Ah, dane-se. Quer saber, mano? Eu vou colocar aqui mesmo. Tipo assim, se sobreviver, véi. Se sobreviveu, tá ligado? Eu não preciso desses bichos vivos não, mano. Falar a verdade, eu nem quero esses bichos vivos. O que é isso aqui? Ó, o Giganotossauro. Caraca, alguém tá usando isso aqui. Porque o meu que eu tava usando, eu já tinha aberto mão, né? Eu não tava mais usando nada dele não, mano. E aí? Mano, uma hora ou outra você vai morrer, né? Tô ligado. O Brachiosauros, esse aqui. Tem vida pra caramba esse bicho. Tá, então vamos lá. Já rachou os ovos. Colossiraptor, o Gops. E o Giganotossauro. Giganotossauro não precisa. Tá, vamos começar então por esse aqui. A Clever Girl? Ah, um deles é mulher. Tem que fazer o bichão crescer pra dar bastante carne, véi. Quando ele der bastante carne, eu vou lá e mato, tá ligado? Tipo, eu tenho que deixar ele crescer o suficiente pra ele não me bater e dar muito dano. Então, tipo, um pack já basta disso aqui. E o suficiente pra ele me dar a carne, que é o que eu vou precisar dele. Eu preciso da carne dele. Cara, que dinossauro diferente, véi. Tá, vem cá. Carne pro seu pai, vai. Tá crescendo ainda mais? Pode crescer se quiser. Quanto mais crescer, melhor, né? Esse é o fato. Tá bom. Aqui. Durma. Agora é só pegar a carne. Valeu. Deu um monte de carne. Tá, já vamos pegar essa carne e vamos lá nesse exato momento que a carne tá fresca, né? Então, tipo assim, a carne serve pra pegar o DNA do bicho. Quanto mais fresca ela tiver, melhor. Tô ligado? Eu só não spawno essas merdas aqui dentro da minha base, porque a... Deixa outra placa ali, véi. Porque a grande merda que pode dar pra ele estar spawnado dentro da minha base é gigantesca. Eu não sei o que esse bicho pode fazer. Tá, vai lá. Extrai aí o DNA do bichão. Aí, ó. 100%. Beleza. Tá, mais um feito já. Já temos quatro. Beleza. Pra não fazer esse aqui. Ele é qual mesmo? Ele é o Gops, né? Que tava lá. Caralho, não sei com o que isso aqui se parece, não, véi. É bem... Diferente. Nossa, olha o DNA quality do... Do Zussu dele. Nenhuma qualidade de DNA, tá? É literalmente só a carne que presta, mano. O bom é que uma carne já basta. Ele ataca? É, não. Se ataca, ainda não tá no tamanho de atacar, não. Pronto, matei. Tá, vamos extrair agora o Gops pra pegar a DNA 100% dele. Tá, o Gops já foi feito também. Agora tem esse Velociraptor aqui. Eu acho que esse aqui manda bem real. Eu consigo criar aqui comigo. Eu só vou fazer um negócio aqui. Caraca, tudo deu um skin, mano. Olha. Se eu quisesse fazer mais, daria pra fazer mais. Olha que a qualidade do DNA dele é 0%. E todos deu pele. Todos. Olha. Mano, todos deram pele, mano. Caraca, isso aqui é meio impressionante. Até todos... Literalmente todos deram pele. Todos, 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 todos deram pele. O Huguops deu pele. O outro deu pele também. Só que, tipo, a qualidade do DNA deve ser 0%. Esse nojento tá de ruim. Mano, isso pode parecer uma péssima ideia. Mas eu vou criar meu Velociraptor aqui embaixo já. Acho que não vai ter tanto problema assim, não. Não é possível. Esse bicho não vai crescer e me matar, tipo, em 3 segundos, velho. Na dúvida, eu tenho maçã dourada. Então ele não vai crescer tão rápido pra me matar, não. Caraca, é o tamanho do bichão. Olha. Caraca, vai, vamos. Acorda. Não, não vai pro Nether. Ah, mano. Eu sabia que eu não deveria ter colocado ele num lugar tão bobo assim, velho. Oh, meu Deus. Caraca, mas tu veio dormir no Nether, velho. A dificuldade você tá me dando, cara. Só não pode cair na lava, pelo amor de Deus. Pronto. Caraca, dinossauro burro, viu, velho. Tá, vamos voltar lá pra onde a gente não deveria ter saído. Se pá, não deveria ter colocado ele lá mesmo. Não, onde eu coloquei, tá. Tá, vamos extrair agora o DNA dele aqui. Não, não, não. Aqui, pronto. Velociraptor. Ó, DNA de 100% de Velociraptor. Beleza. Vamos aproveitar também, tacar os fósseis aqui. Como quem não quer nada. Cara, todos os fósseis desses... Toda vez que você mata um bem recente, os fósseis já dá... Já dá, tipo... A pele pronta, tipo assim, a pele não... A pele pronta, né? Dá o softestude direto. Tipo, talvez possa ser que não seja um DNA tão bom. Pode ser que sim. Mas, cara, se for... Com isso aí, com 11 ou 10, 9, 8... Pô, dá pra fazer. Mesmo o DNA não seja uma merda, dá pra combinar os DNA e fazer um DNA bom, velho. Beleza. Já foi o Gops, Majungasauro, Terenis... Não sei o que... Diganossauro e Terenossauro. Quando eu for fazer o negócio, eu vou ter que usar isso aqui. O DNA e Brissider. Nele cabe 6, 7, 8 slots. De todos esses, só faltou um pra mim. O Carnotaurus. Eu vou testar... Eu vou ver se eu tenho alguma coisa dele pronta comigo já, viu, velho? Eu vou dar isso aqui pro coitado aqui. Carnotaurus... Olha isso aqui, mano. Os do White é a maior sacanagem que existe, cara. Rafus Rex. Protoceraptus. Diplocallus. Arsinoiteurus. Não, esse aqui é brincadeira, velho. Esse aqui é uma concha. Ah, os que tem aquele mesmo que eu tenho. O Teres Anossauro. Eu já fiz isso aqui, já. Megatérion. Mano, é uns bem diferentes, tá? Titanis. Olha isso aqui. Titanis, velho. Será que eu não tenho um desses Carnotaurus em algum lugar? Agora que eu parei pra pensar. Tipo, qualquer um desses lugares aqui. Porque se eu tenho o DNA dele, mesmo numa porcentagem baixa, eu já posso ter... Já posso ter feito ele em algum momento da minha vida. Um dos meus dinossauros morreu. É, aqui tinha um 2. Não tem mais 2, então significa que um morreu, né? Deixa eu dar uma olhadinha, porque lá vem que tem alguma coisa. O que que não é, né? Cara, aqui foi um dos viveiros que eu taquei dinossauro, mas aqui também não é. É porque todo item que eu ta... Tem... Ah, verdade, pô. Eu tenho que pensar também nos itens que eu taquei da minha mochila pro outro baú. Eu tinha me esquecido. E eu também tenho a minha mochila. A mochila de diamante, cara. Eu tenho um DNA de 43% dele. Provavelmente eu tenho algumas coisas pra fazer outro. Eu só queria saber onde é que tá a minha mochila. Não. Aqui é o do White. Aqui não. Aqui é o do Uski. Aqui não. Aqui. Ah. Beleza. Aqui também. Minha mochila. Nossa, a mochila não tem nada. Cara, eu tinha duas mochilas, velho. Eu tenho certeza que eu tinha duas mochilas. Uma das minhas mochilas sumiu. Eu tinha duas... Com o Cadgoat. Eu tinha duas mochilas. Eu tenho certeza absoluta. Eu tinha duas mochilas. Uma que é essa aqui. Com o Upgrade. E a outra que era uma sem o Upgrade. Eu tenho certeza absoluta que eu tinha duas mochilas. Uma delas... Literalmente uma das minhas mochilas sumiram, velho. Uma das minhas mochilas sumiu, cara. Tá, vai. Vamos usar o fóssil aqui. Cara, o complicado é que a qualidade disso aqui vai ser igual a zero Tenho certeza absoluta Tipo, vai ser uma qualidade muito ruim, cara Se vier um 100% É tipo, aleluia Vamos ver 20, 20, ah, vem, ô louco Vem qualidade boa pra caramba, esquece o que eu disse Calma aí 57 Aqui vai quase fazer um 100% 67, putz, vai não Ah, 100% fez sim Eu pensando que não ia fazer, mas fez Ah, aqui tinha mais uns ainda, nossa, mas a qualidade disso aqui tava bem bosta Cara, agora só tem que combinar tudo, é isso? E fazer o O grande bicho? Tá, deixa eu ver se eu entendi Eu tenho que colocar certinho, né? Então primeiro vai o Tiranossauro Aí depois vai o Velociraptor Aí depois vai o Carnotaurus Aí depois vai o Majung Majungasaur, aí depois vai o O Gops Aí depois vai o Giganotossauro Aí depois vai o Teresinosso E Faz o Indominus 100% já Vem direto a DNA dele Nossa, eu posso fazer quantos eu quiser? Caraca, eu posso fazer quantos eu quiser? Meu Deus, isso aqui é muito roubado, cara Tá Aí se eu quiser fazer o Synthetizer Eu coloco pra cá e ele vai fazer o Indominus, é isso? É isso mesmo Caraca, ele fez o Indominus Mano, eu quero só ver como é que é essa bomba Tá ligado? Eu quero muito ver como é que é esse bicho, cara Pô, ele é uma junção de muito dinossauro Tipo, muito dinossauro mesmo Melhor Por que a gente não bota ele pra brigar já Contra um dinossauro grande, né? Faz sentido pra caramba Esse dinossauro é um dos gigantes Que falou lá que é difícil Tipo, que dificilmente ele Tipo assim Caraca Ele é demorado pra não ser Que dificilmente Tipo assim Esse dinossauro Tipo, dinossauros pra rivalizar com eles Tem que ser da família dos grandes, tá ligado? Pra rivalizar com ele Então provavelmente um dinossauro grande Deve dar trabalho pra ele Parar pra pensar dessa maneira Caraca A challenge dele This will give the parents nightmare Caraca A challenge dele já é difícil já Pronto, coloquei Por enquanto tá suave Não tá me atacando Tá fazendo nada Cresceram rápido Por caramba Nossa Cresce muito Olha isso aqui Caraca Cresce muito rápido Mano, ele cresce muito rápido Ele cresce mais rápido Do que qualquer outro dinossauro Que eu já criei na minha vida Cara, ele cresce muito rápido Eu não tô brincando Ele cresce Mano Ele cresce muito veloz Vamos ver se ele matou outro dinossauro Olha lá, olha lá Brigando Ih, ih Ih, caramba Sério que você não deu pro cheiro? Não, não é possível Cara, os dinossauros gigantescos Eram tão fortes assim, mano Esse Indominus Ele é uma junção de muita coisa, tá? Tipo, muita coisa mesmo, mano Eu fiz a junção de muito bicho Pra criar essa merda aí Não é possível que ele seja tão bucha Eu vou fazer Eu vou fazer Oxi Fresh Indominus Tufi Eu vou pegar os negócios dele aqui E vou fazer mais um Vai fazer mais um monte Mais um não, mano Fazer mais uns 10 Além disso, também dá pra pegar o... Esse corpo dele Caraca, olha isso A DNA quality dele é 100%, véi Caraca, a DNA quality dele... Mano, a DNA quality das coisas dele vem 100% Sério? Olha Caraca, vem tudo Mano, todos Menos o dente Vem tudo Vem tudo Calma aí Se eu tacar aqui Será que vem tudo também? Será que vem 100% de DNA aqui? Acho que não É impossível, mano Mano, ele é muito reprodutível Tipo... Cara, ele reproduz muito Olha isso E o código de DNA dele não muda É sempre o mesmo Pelo que eu podia observar É a mesma merda É todos iguais Tá ligado? Ele não pega outro código de DNA Ele não muda Ele é o mesmo... Tipo assim É o mesmo código de DNA Caraca, ele faz... Não, tipo assim Tem uns que é diferente Vamos ver Esses dois aqui São diferentes do normais Esse aqui é um... Esses dois são diferentes Por verdade, esse aqui É o mesmo desse aqui Esse aqui é o único que é diferente Vamos aplicar o ovinho dele aqui Vamos ver Caraca, é impossível Sério, mesmo que esse dinossauro Ele é tipo assim Ele é da hora Mas tipo, ele é tão... Ele é tão bucha assim Tipo, ele não... Ele não consegue matar um dinossauro Da família dos gigantes lá Tipo, do dinossauro grandão Dinossauro grandão Ele não seria o mais forte Cara, eu vou tentar crescer ele De outra maneira agora Tipo, crescer ele aqui Tá ligado? Só que... Tirar ele daqui E jogar em outro lugar Pelo que eu entendi A... O fogo que determina Se ele vai ser homem ou macho Ou mulher, tá ligado? Se vai ser fêmea ou não Tipo, ó Quente ali Olha lá, meu amigão Mano, vou fazer você ficar gigantesco agora, véi Tipo, você vai ficar... Mano, você vai ficar muito grande, cara Pô, mas o fato é Esse dinossauro tem um... Ele tem uma competência pra crescer Muito maior do que os outros, véi Ele cresce muito rápido Tipo, ele cresce muito mais rápido Que qualquer outro dinossauro Que eu já vi na minha vida aqui nesse jogo Tá, e a vida dele também chega muito alta Tá, esse aqui deve ser o limite dele Bom, como que eu faço agora esse bicho Eu vou atacar o bicho de lá Parece que alguém aqui vai ter que se arriscar, né? Vem Vem, 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 vem 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 Ah, ele é burro Caraca, mesmo sendo um dinossauro Meu Deus do céu Mesmo sendo um dinossauro Ele é burro, mano Ele não consegue subir Pô, agora vai ser meio difícil mesmo, tá? Caraca, bicho jumento, mano Me matou e ainda... Ainda por cima não conseguiu subir aqui Cara, o certo é ele subir, tá? Vem, imbecil Aê, boa Tá, agora eu só saio daqui, né? Vamos assistir Olha lá, tá brigando Matou Matou? Ah, matou, 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 matou Tombou, tombou Beleza Tá, ele não é tão burro assim quanto parece, não, velho Ele tá comendo, bicho? Tá, agora eu tenho que dar cabo desse negócio gigantesco aqui, né, velho? Tem que ver como que eu vou matar isso aqui Ele tá literalmente comendo o dinossauro aqui Comeu Ele tá literalmente comendo o dinossauro Mano, eu já sei como matar ele, cara Eu tenho que dar um tapa E ir pra um lugar onde ele não consegue alcançar Só que ele tem vida pro caramba, velho Tá, tá quase morrendo Pelo menos ele morre engraçadinho, né? Olha só Ele morre com as patas todas abertas Vem Cara, bem GG, velho Eu ainda peguei o bagulho de Brachiosaurus Eu posso fazer um Brachiosaurus se eu quiser E eu peguei todas as coisas dele também, mano Tipo, todos os ossos dele Dá pra fazer um esqueleto gigantesco Se eu tivesse um negocinho pra fazer, claro Opa, vários Indominus de DNA diferente também saiu ali Que isso? Fiz meu tanque de guerra Esse aqui vai ser o dinossauro que eu vou utilizar Pra batalhar contra meus amigos O Indominus O Indominus Rex Bom, agora eu só tinha que esperar o White e o Husky voltarem das suas pesquisas Pra tirarmos a nossa batalha de dinossauros Porque eu já fiz o meu Bom, e aparentemente eu acho que eles estão em casa já, hein? Então, e aí? Qual vai ser o dinossauro de vocês? Que eu tô meio curioso É, qual vai ser o dinossauro? Não, não Esse ele é um dinossauro, mano Isso é uma Isso é uma metralhadora, cara Não tá nem próximo do seu dinossauro A gente vai fazer uma briga de dinossauro com você usando uma arma Tá, vai ser esse Vai ser esse Vai ser esse Vai ser esse dinossauro Vai ser esse aí? Tá, beleza E o teu, White? Já fez já? Bom, o meu vai ser um Bem top aqui, né? Protestar o top Prote quê? É o mais topzinho que tem, ó Protestar o top Beleza, ele já tá pronto já pra ser feito, mano? Porque eu já tô com os negócios aqui, já tudo certo Ah, vou, vou colocar Deixa eu pegar Recubador Gerar aqui uma nova vida Aí eu vou pegar também isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pronto Vai lá, amigão Gera sua nova vida A ideia aprendeu a mexer, né? Pra quem não sabia nem como é que faz nada Ah, relaxa Ficou jogando um pouquinho Onde que a gente pode fazer essa batalha, hein, mano? Acho que é melhor a gente fazer fora daqui, né? Porque aí o dinossauro mais forte fica vivo E dane-se Vamos fazer fora mesmo? Vamos fazer fora, então Segue aí Mano, pra ser bem sincero Acho que o meu ganha, mano Seu aconteceu, ele tem asas O meu não tem asa Não é, não Ué, por quê? Tá, vou selecionar o único diferente Por que ele meteu essa de asa, mano? Pronto Fazer aqui O que o White tá fazendo? Ah, tá Ele tava convertendo Aqui Pronto Tá, o meu tá 100% pronto Vamos? Pera que o White não sabe fazer o bicho dele Ixi, lancei É que eu Ele é burrinho, mano? Não, é porque o dinossauro Eu falei Você não pegou outro mamífero, né, velho? Ele tá tentando fazer com o ovo, não, né? Não, não Não ele tá rico, não Esse aqui agora Ele precisa de duas pessoas pra ser feito Por isso que... Ah, precisa de duas pessoas Aí, pronto Um tem que ser o pai e a outra mãe, é isso? É, exatamente Ele é a mãe claramente, né? Com essa voz eu acho que custa papai mesmo, viu, velho? Bom, vamos lá Vamos sair um pouco dos locais aqui Porque eu acho que não compensa se a gente batalhar aqui dentro, né, mano? Segue aí Cara, onde que a gente pode ir? Caraca, que merda é essa? Ah, é... Ô, louco, os tubarão matando peixe bem aqui, velho Fora de água doce, vai entender Tem tubarão de água doce, mano? Onde que é a água doce, cara? Tá direto no rio, mano Tá, vou colocar o incubador aqui Vocês já colocam o de vocês E eu vou colocar o meu Cara, eu acredito que o meu dinossauro vai ser o mais forte Não é possível que não seja, velho Ele tem muita tendência a ser o mais forte Papo reto Tem alguma coisa por aqui, velho Que, tipo, é mob ofensível Eu não entendi, mas tá por algum lugar por aqui Tá Aqui, pegamos E aqui Esquenta Explica muita coisa, tá? O quê? Tem que ir É, então, falei, pô Eu falei que não dava pra brincadeira Pronto Vai dar dois, pô Quetzalotos e protoceraptos Tops, tem que ir Tá, protoceraptops, meu Deus do céu, cara Eu nunca vi essa merda Tá, beleza Olha Podemos, posso colocar o meu já? Beleza, eu coloco o de vocês aí, então Acolha esse aqui Olha, é preto esse aqui? É diferente do outro? Caraca, ele é preto O outro era branco Ô, cuidado aí, tá? Já vou logo adiantando Porque o bichão tá on fire já Ele já tá ficando grandão E esse aqui é o da cor preto ainda Eita, pô Ah, o Grof Serum? Tem ganho, amigo Tem, tem aí, ó Você vai morrer Não, afasta aí, afasta aí Então, tô tentando Mas é que eu já soltei já, né? Eu pensei que vocês iam ser mais rápidos Eu tô atraindo ele aqui, mano Mas ele não tá muito feliz com as coisas não, viu? Ah, mas eu comi muito Acho que ele vai ficar uns 5 Mano, ou essa merda é pequena, né? Mano, o meu vai matar o teu em 3 segundos Me desculpa te informar isso, velho Se já não tiver, é morto Ele tem um pack Ele já usou um pack Ele já usou um pack já? Ou ele vai ser muito grande Ou ele vai ser muito pequeno Então, eu acho que vai ser muito pequeno, viu, mano? Leva mal, não Mano, eu acho que ele vai morrer Pra mandar bem real, viu, velho? Essa merda é um camaleão, Arti Que bosta é essa, cara? Não Tá aqui, ó Não é um camaleão, não É? Vem aqui, mano Essa bosta é um camaleão, mano Que merda é essa de bicho aí que você fez? Oxi É um camaleão essa merda véia aí, velho Olha isso Não cresce mais que isso Não cresce mais que isso Não cresce Não cresce mais que sim É sério mesmo que isso aí é seu... É teu dinossauro pra batalha? Pô, me venderam errado Meu Deus do céu Cara, se você chegar perto do meu Você vai entender o que tá acontecendo de errado aí, tá? Cara, que merda é essa, velho? Bom, pelo menos o meu não tá atacando ainda o do Usky Vamos ver E aí, Usky, cadê o seu? Eu queria enganar vocês É outro É isso aqui? Aham Ele não tá no máximo Ah, tá Bom, o meu tá no máximo ele já, viu, mano Ele ficou preso O Dwight ainda tá vivo, mano Isso me impressiona muito que o Dwight ainda tá vivo, cara O Dwight tá vivo O meu não atacou o Dwight ainda E o meu tá, tipo, vivendo junto com o Dwight, velho E ele tá matando o bicho ainda Já percebemos que o seu dinossauro é uma bosta, né? Que ele não faz nada Cara, é que ele tá tímido ali, hein Calma, eu vou tentar agrar o meu, peraí Mano, o meu tá matando tudo, velho Tá matando o Enderman, mano Ele tá indo pra água, cara Ele tá acabando com o rio daqui a pouco, velho Olha isso Olha isso, mano Mano, impossível Meu dinossauro vai matar um tubarão? Isso aí é um assassino Cara, esse aqui é meio sem escrúpulos, né? Eu tô tentando puxar ele, olha lá Só que ele não vem, mano Aí, ele tá vindo Cuidado Ô, sai daqui É, só toma cuidado É que ele tá atrás de você agora, mano Vem pra cá Cuidado, toma muito cuidado Olha o teu dinossauro aqui Toma isso, cara Não tem como... Matou o teu Já era Ah não, mas já? O teu dinossauro morreu sim O teu dinossauro já morreu já O teu dinossauro morreu rapidinho, mano Rápido de um tapa Acho que foi literalmente um tapa Ele morreu, mano Ih, o meu dinossauro vai comer o teu, olha lá Caraca, tá comendo? Caraca, comeu meia-morte É Já entendemos quem é o mais forte aqui, né? Ué, mano Não fica assim não, cara Acontece Cuidado, senão ele vai te matar também Calma aí, cadê o Dusk? Ah, o Dusk tá ali, ó O Dusk eu acho que deve... Deve seguir ele essa merda, esse pato E aí, esse pato te segue, Usk, pelo menos? Segue Então chama esse pato pra cá Que o meu já matou o Dwight já, tá? Vamos lá E ele tá na água ali, mano Meu dinossauro tá caçando tubarão, velho Se você não vier logo, ele vai matar tubarão Mano, meu dinossauro tá muito louco Tá no meio do mar, velho Olha lá Olha ali O cara tá no meio do mar Tá, vamos tentar a grale de novo aqui, velho Mano, acho que ele não tá muito pra brincadeira, não, velho Olha essa bomba aqui, mano Tá, talvez eu tenha que fazer um outro dinossauro E colocar outro lugar, mano Porque... Sei lá, aquele dali ele já... Ah, já foi Ele tá indo matar o mundo, velho Ele tem raiva de todo mundo Olha lá Cara, acho que eu vou ter que fazer um outro E colocar aqui pra eu bater na conta do Dusk, viu Porque o Dusk é tão enrolado Que o meu dinossauro já saiu com raiva no mundo já Quer ir lá comigo buscar outro? Bom, eu espero que isso tenha sido um sim Eu vou deixar ele quente igual o outro tava, mano Eu tava quente pra caramba Vou deixar ele quente igual Lá vem que ele nasce também na mesma cor, tá ligado? Nasce na cor escura Porque ali foi mídia ali na cor escura, tá? Pronto Que dó do item O dinossauro dele sobrou só os... Cara, mas também que invoca um camaleão, velho Um dinossauro camaleão Ah, boa Tá crescendo aí, então Posso colocar o meu? O outro tinha bugado O outro tinha bugado Posso colocar o... Nossa, ó Atacando esqueleto? Ah, pelo menos ele ataca, hein Posso colocar o meu? Pera aí, pode pôr Beleza Essa merda vai ficar no termo de atacar agora, mano Ah, se ele vier atrás de mim eu vou levar ele pra água Pronto Ah, tá Se ele vier atrás de mim eu levo ele pra água Relaxa que o... O alargatixa preto aqui vai ficar gigantesca daqui a pouco Espera rapidinho Ele cresce bem rápido, tá? Pode ficar bem tranquilo, mano Você vai ter sua batalha rapidinho Cuidado aí, viu? Ah, tipo, ele não te matar É, nem ia ficar, né? Não Ele tava grande e não ia ficar grande nunca Quantos anos ainda tinha que esperar pra ele ficar grande? Eu acho que sim, né? Porque você deu dois packs de seringa Ele não ficou no grande, não ficou no maior, velho É sinal que ele come muito Porra! O meu com dois packs aí, ó Como que já tá Mano, primeiro que o meu tava dormindo Você é covarde Matou ele dormindo Mano, você tava acordado, velho Eu vi pelo olho dele Pronto Usque, o meu tá pronto Bom, só liberar o teu aí, mano Vambora Senão o meu vai atacar ele Tá crescendo um pouquinho ainda Tá crescendo ainda? Uhum Ah, a vida não tá... Ah, tá aumentando Vai morrer, vai morrer Vai morrer Se não levantar, vai morrer Morreu Se não levantar, vai morrer Usque, se não brigar, vai morrer Ok É, literal... Nossa, se eu vai morrer... Mano, vamos ver Se ele vai morrer ou não Deixa eu sair daqui Que esse merda aqui é minha atacar, né? Caraca, o dinossauro me odeia, mano Que merda é essa, cara? Eu não bati nele, não, cara É, briga Vai, bate nele Ah, mas o meu também é uma mula, velho Tá preso Mata, 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 mata Vai lá, vai lá, Rafa, sai Come ele Faz alguma coisa, faz alguma coisa Ah, Fus, Rex Ah, é, vai, 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 vai Boa Boa, Matou, Arte, aê Meu dinossauro odeia a pessoa, velho Como que pode isso? E o teu também é outro cego, né, velho Vem cá, o seu Ele é de boa De boa É, bem de boa mesmo, só Ele é medroso, olha lá Beleza, mano Ele tá quebrando minha armadura agora, viu, velho Tá passando limite isso aqui, tá Isso aqui tá passando limite, já, viu, cara Meu Deus, ele não gosta de você, né Caraca, o dinossauro me odeia, ele não briga contra o meu, ele briga contra mim, cara Que merda é essa? Ah, é agora É agora, é agora, é agora É, ele tá aí em você Ah, briga Vai, bate, bate, bate Bate, Indominus, o Indominus faz alguma coisa O Indominus não tá batendo O Indominus não bateu Ganhei, ganhei Não, esse foi muito injusto Caraca, o Indominus, mano, o Indominus mais perdido do que, mano, mais perdido Roubado isso aqui, cara Isso aqui foi muito entregado, velho Roubadíssimo Mano, manda o Rafuz X ali, ó Naquele ali, que é a minha primeira criação Aquela dali é a criação suprema Esse aqui que tava era a bucha Manda ele lá, manda Ah, ele vai vir, quer ver ele vir? Ele tá indo lá, ele tá indo lá Ele quer, ó, ele quer mais Ele quer brigar Ele quer brigar Ele quer brigar, ele quer brigar Não, se ele fizer a double kill Ele realmente, tu é bem mais forte mesmo, cara Não é possível Ah, ele não quer, não quer tanto assim, não É que eu tenho que ir, né Levar ele, porque esse dinossauro me odeia Ele só minha tá Ele tá dando nada Ele tá dando outro ali Ele tá matando os dinheiros, os peixes Mano, o meu dinossauro tá no meião da água Na meiuca da água, velho Nossa, esse dinossauro é muito burro, mano Como que pode, né, velho Caraca, será que era tão burro assim na idade pré-histórica? Acho que era, né Ninguém dele sobreviveu É, né Mas foi um meteoro Ele nem os dois existiam na realidade, né É, então Esses dois aí Olha lá, o meu nem liga pra mim Eu tô batendo nele aqui, tá vendo? Eu tô vendo Ele tá cagando Por que que eu tô fazendo? Não, não é possível, mano Esses bichos devem ter o cérebro de mervilha, cara Um tá pro outro lado O outro tá pra lá Deve ter o cérebro de galinha Porra, só pode Mano, eu não sei como fazer isso aqui agora Olha ali O meu tá indo levar o caos e a destruição Manda o teu seguir você Que às vezes a gente segue Manda aí Tá Aí vamos vindo até onde o meu tá aqui Se o meu fazer The Book 2 A gente faz uma série de arte, mano Ele te segue Ele te segue Bossa nenhuma, né, cara Ele não te segue, não Que que você acha? Sai fora, mano Olha só Ele não te segue mesmo, não Mano, não te respeita, não Eu confio no seu Indominus, é isso? Não, eu confio Só que o meu Indominus Né, não Não tá querendo nada com nada E o teu não te segue E o teu não te segue Indominus, vem Vai lá, ô Raphos Sai É o meu veio Aê Aê, aê, aê Aê, vai comer o pau Vai, vai, vai Comer o pau Vai comer o pau É agora É agora Vamos, Indominus Bate Nossa, foi uma só Ah, não Duas Raphos Já era, dormiu É, double kill não vai ser, né, paisão Esse aqui era o Goat Ele foi o que matou o Dwight O outro tava mais perdido que tudo, cara O outro era coitado Esse ali era o Goat, ó Esse que era o Goat Supremo Porque ele mata, sem dó Aí, ó É, ele mata mesmo, né Agora vamos sair daqui Antes que ele me mate também Caraca, mas ele me odeia, mano Ah, não, ele não me odeia, não Ele não tá me atacando Ele me ama Caraca, ele me ama, ó lá, olha Eu posso ficar pertinho dele, ó É isso, garoto Provou que você é o mais forte Valeu a pena ter te feito E ó, não me ataca É claro, né É, eu acho que ele não gosta de ninguém Meme esse dinossauro Ele odeia o mundo Talvez É meio burro, mas pelo menos Eu criei uma